Olá, criptomaníacos. Galera, a gente vai estar fazendo aqui um react da parte onde a gente ensina um tutorial, né, de clamar a sua Sunderswap e outros tokens que você pode estar clamando aqui, né, na Drip Drops, que vai ser o local oficial que, né, esses protocolos da ADA, pelo que a gente tá vendo, vai estar distribuindo os tokens ganhos, né, por causa de stake pools e tudo mais, que a gente deixou bloqueado o nosso dinheiro, tá bom, galera? Mas primeiro, antes disso daqui, eu quero mostrar o gráfico do BTC aqui, né, dizendo que ele rompeu aqui, mas tá com o início de Kindle vermelho pequeno aqui, que é essa deal, que eu gostaria muito de ver se Kindle fica um pouco mais vermelho desse um pouco, mais pegar uns candles verde aí, até ele passar de 45, 46 mil dólares, pra ele passar pro lado de lá do RVI, né, e realmente subir para a tendência de alta. Só tem um negócio aqui, galera, a gente tem que ficar de olho na hora certa da venda. Vocês têm vídeo, né, aí no meu canal de como saber a hora certa da venda, tá, galera? A hora certa da compra, a hora certa da venda do BTC, tá? Acabei aqui no BTC, a gente vai vir na da Cardano aqui. A da Cardano, normalmente, a primeira grande baixa dela, né, depois que realmente o o Trendwheel pôde detectar os dados dela foi de no máximo aqui, a grande baixa dela foi de no máximo aqui, maio até aqui, julho, né, maio, junho, junho foi dois meses, né, mas realmente a história antiga da Cardano é muito mais do que isso, a gente não tem o gráfico inteiro, ok? Sendo que aqui nós já estamos na segunda grande baixa que temos o gráfico da na Tradewheel, né, começou em setembro até agora e já tentou romper várias vezes aqui, galera, tá bom? Só que nunca rompeu. A ADA também agora que tá começando a entregar os seus projetos, né? Então já faz aí desde setembro, né, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, cinco meses aí em Bermart, a ADA muito mais do que o BTC, tá? Muito mais tempo de Bermart, ok? Então fecha aqui a ADA, espero que ela rompa aqui, eu tinha entrado aqui em 39, esperando a situação da Sander Swap fazer ela poupar, ela deu uma poupada, deu uma bela bonita, mas realmente ela não aguentou e desceu aqui do RVI. O RVI é o limite a longo termo, né, do meio do mercado, se ele tá pra cima do RVI, significa que pode ser um mercado de alta pra baixo do RVI, significa que pode ser um mercado de baixa, tá bom, galera? Esse daqui eu já ensinei outros vídeos, né? E aqui a EMA simboliza a parte temporária do mercado, né? Então no temporário a EMA tá dizendo que tá querendo ficar em pequena alta. Ok, galera? Vamos lá, agora a gente vai fazer aqui um vídeo do Samuco, meu reward deu um bug medônio, já me estressei com ele ainda agora, tá? Cadê o Samuco? Samuco, a gente vai fazer de A a Z, eu já tô aqui, ó, já tô plugado aqui com a minha carteira, tem tudo isso de token, olha, a Xery eu acho que é boa, né, cara? Não sei, tem que estudar esses tokens um por um pra ver qual é que eu vou poder recolher, temos direito a 10 tokens, tá, galera? Toda informação sobre tudo isso daqui vai estar no primeiro comentário, tá? Vamos lá. Aí utilizando a minha carteira que eu fiz a delegação e tudo mais, mas aqui vocês já podem ter uma ideia de como utilizar a Group Drops, já podem fazer um teste, né, que é o custo do conhecimento. Você vai utilizar um protocolo DeFi antes de fazer aquela transação principal para aprender a interagir com ele, né, para saber o que fazer no dia que a data for anunciada, né, para você fazer o plan dos seus tokens por lá. Então, a gente vai fazer um tutorial de A a Z aí, de como você utilizar a plataforma da Group Drops. Então, vamos lá. Galera, eu vou estar mostrando para vocês também, no final do vídeo aí, um projeto de metaverso dentro da A da Cardano, que tá sendo um show de bola, tá multiplicando até 10 vezes, né, o valor da Suarlandia, eu vou estar metendo a cara, vou dar uma leitura no projeto para vocês rapidamente, né, e fica até o final do vídeo, tá? Já se inscreve, compartilha o vídeo, ativa o sininho para dar uma moral aqui para o canal, para me tentar estar sempre trazendo um conteúdo bom para vocês, tá bom, galera? Vamos lá, a partir de agora. Estamos aqui na tela do meu computador, vocês podem ver que estamos no nosso canal Rodada Financeira no YouTube. Não é mais porque estamos aqui, porque como de costume, eu deixei o link do site da Group Drops aí na descrição do vídeo. Então, você pode ver aqui, tanto nesse vídeo da Singularity Down, né, que é o vídeo fixado aqui, como nos últimos vídeos também, né, você poderia ver aqui no último vídeo. Maladex Melde. Ir aqui na descrição do vídeo. Está aqui, ó, o segundo link na descrição. Então, você clicaria aqui nele, e automaticamente ele vai te redirecionar para o site da Group Drops. Vou traduzir aqui a página. E vou clarear aqui também, esse é o modo escuro, vou botar o modo claro. É o melhor, eu acho, a visualização de vocês. Como eu mencionei para vocês, os tokens Sundance, eles vão ser disponibilizados através dessa plataforma. Aqui você pode ver a contagem para o fim dessa época que estamos, época na Cardano. E aqui o local para você colocar o endereço da sua carteira, o seu endereço de recebimento. É para ele que a Group Drops vai mandar todos aqueles tokens que vocês vão poder explorar aqui. Aonde, Samuel? Então, vocês podem vir aqui, dar uma olhada nos tokens disponíveis aqui na plataforma. Tem mais de 50 já, e muitos chegando, eles estão com uma fila grande aí de projetos, querendo ser listados aqui, né, para esses eventos de airdrop que eles fazem. Aqui você pode ver o token da Drip Drops, né, está gotejado aqui porque a gente traduziu a página. Muitos memes aqui. Esse token da Drip Drops, tem que botar na sua carteira e guardar, galera. Porque eu acho que ela vai aumentar de valor, porque tudo vai ser lançado por aí. Então, já guarda esse token deles, tá? E esse é o maior projeto listado até então, o token da Liquid Finance, o LK Token. Esse aqui é o primeiro de muitos que virão. A Liquid foi a primeira, a próxima vai ser a Sundance Swap, a Maladek já falou. Que pretende listar o seu token aqui também. E à medida que o tempo vai passando e esses protocolos forem se lançando, eles vão utilizar essa plataforma aqui. Porque essa plataforma, ela tem o intuito exatamente disso. De dar para esses projetos que fizeram ISO, ISPO, né? Tanto faz o nome que você utiliza. E a moda de lance pod, lance pod da ADA vai ser assim, bloqueio e stake pool, né? E vamos ganhar muito token assim, galera. Então, a gente tem que aproveitar. Vou até ver se eu delego mais algumas ADAs assim que eu acabar de fazer meus investimentos, que eu tenho que fazer, que eu vou deixar algumas parmes também. Vou estar fazendo um vídeo aqui, né? Para vocês também. E estou começando a ver que a ADA é grande, hein? Que utilizaram esse processo que a Sundance Swap criou de a própria comunidade financiar o projeto. Aqui é um local para esses projetos que foram financiados distribuírem os seus tokens para a sua comunidade, né? Então, ao invés de eles criarem todo um mecanismo, um software, um protocolo, um contrato inteligente que vai fazer esse serviço, né? Demandaria tempo e recurso. Então, eles aqui têm um local para fazer isso totalmente de graça para eles e para as pessoas que vão utilizar o serviço. A pessoa vai pagar apenas algumas taxas para receber vários tokens aqui. Você pode escolher até 10 por transação. Então, aqui tem vários tokens. Um minutinho para você ativar o sininho, se inscrever e deixar um comentário aí. Vai. Obrigado. Vamos lá. Disponíveis. Aqui é o token da Bloom. Da Bloom do BigPay, né? No canal do YouTube. Ele tem uma stake pool. Também mexe com o NFT. E fez o seu token, né? O token dos seus projetos. E disponibilizou aqui na plataforma. A gente vai ver que ele também está vinculado aqui com a Drip Drops. É que vários outros. Você pode escolher aí quais você quer reivindicar quando você coloca a sua carteira aqui. Quem somos é o pessoal que está no projeto, né? 12 pessoas até então. Pessoas bem conhecidas na comunidade. O Kyle aqui é da Ada Frog, né? A stake pool. Também está participando da Sunday Swap como um scooper. Aqui o Rick, do canal do YouTube também, né? Ele tem bastante engajamento com a comunidade. Também tem uma stake pool. Na verdade, são seis stake pools, né? E aqui o BigPay, né? Então, ele também tem um canal no YouTube e também é um operador de stake pool com várias stake pools. Todos eles, todos esses três aqui estão participando da Sunday Swap Dex comum. E quem fez stake pool na hora certa da Ada está bem, né, cara? Um scooper. Aqui você pode ver o funcionamento da plataforma. Vários detalhes aqui. Depois vocês deem uma lida aqui bastante importante, principalmente a parte das taxas. Então, você vai ter uma taxa menor se você reivindicar apenas um token e uma taxa um pouquinho maior se você for reivindicar uma gama de tokens maiores, né? Perguntas e respostas. E aqui um chatzinho que você pode tirar dúvidas que tiver, tiver algum problema. Você pode contactar eles através desse chat aqui. Então, vamos voltar aqui para a página principal. E vamos fazer o procedimento. Que procedimento, Samuel? Ah, Samuel, então como é que eu faço? Assim que você entrar na plataforma, você já vai estar na página aqui. Então, não tem muito o que fazer. Entrou aqui e clicou naquele link que está aqui. Esse mesmo procedimento de envio de Adash, né, aí que é para você receber os drops, né? Os Air Drops. É o mesmo procedimento para estar entrando lá a sua carteira no Pavia, né? A gente vai ver isso daqui já já, tá? Então, também na descrição desse vídeo, você vai ser reivindicado aqui, vai já cair nessa página aqui. Vai pegar o seu endereço de recebimento, aonde? Pode ser na CC Vault, na My Wallet e Oroia, que a carteira não importa, né? Qualquer carteira nativa Cardano é capaz de reivindicar os tokens aqui. Desde que você esteja delegando para uma stake pool e já esteja recebendo as adas dessa delegação, né? Porque, como a gente sabe, tem um período entre você adentrar em uma stake pool e você receber os tokens das recompensas, né? Tem um periodozinho aí, tem um delay. Então, a partir do momento que você já está delegando para uma stake pool e recebendo as recompensas dessa delegação, você vai poder solicitar os seus tokens aqui. E a carteira, tanto faz, pode ser qualquer uma carteira Cardano. Eu vou utilizar a minha CC Vault, vou aqui. Aqui a gente vai em Receber, Receive, e vai copiar o endereço da carteira. Copiou aqui, prontinho. Agora a gente vai lá no Drip Drops. Vamos colocar o endereço aqui. E vamos verificar aqui quais tokens eu vou ter direito. Vamos lá. Amor, por que você está fazendo esse tutorial antes da SundaeSwap sair? Porque aqui você já pode ir testando, né? É importante você fazer os testes antes de fazer qualquer procedimento no mundo DeFi, né? É o custo do conhecimento. Então, aqui você vai gastar o quê? Umas duas, três adas para participar e vai aprender a utilizar esse protocolo. E no dia que a SundaeSwap liberar os seus tokens para a gente reivindicar aqui, você vai estar mais que apto a fazer isso daí. Então, eu coloco o endereço de carteira aqui, verificar, e aqui vai aparecer os detalhes. Então, aqui vai aparecer a stake pool que eu estou delegando, a quantidade de adas que eu estou delegando aqui também. E aqui tem um lembrete, marque todos os tokens, no máximo 10, que a gente vai poder escolher aqui embaixo. Então, eu vou escolher aqui alguns, né? Prontinho, pessoal. Selecionei aqui alguns tokens, né? Não selecionei todos. Vamos baixar aqui. Eu selecionei nove tokens. Vou dizer que eu aceito as políticas em termos da plataforma e vou fazer o clean dos meus tokens. Deixa eu traduzir a página para facilitar a visualização de vocês. Prontinho. Então, como eu mencionei para vocês, se for apenas um token, vocês vão pagar menos taxas. Se for mais de um, aí vocês vão pagar esse total aqui, cinco adas. Algumas voltam para você e vai vir todos aqueles tokens que você selecionar. Depois você pode se livrar deles aí, se assim eu desejar, lá na MuesliSwap, lá na SundaeSwap. Já tem canais para você fazer as transações de forma totalmente descentralizada. Ele atualizou a página aqui. E agora, Samuel, como é que eu tenho que proceder? Então, eles estão aguardando que você complete o envio de cinco adas para esse endereço acima. Então, é isso que a gente vai fazer. Vou copiar esse endereço aqui. Endereço copiado. Por favor, envia apenas cinco adas. Se você enviar qualquer outro valor, sua transação será considerada um erro e será reembolsada em aproximadamente 72 horas. Então, eles são bem conscientes dessa questão da utilização da plataforma. No dia do lançamento, no dia 1º de janeiro, uma pessoa enviou um milhão de adas. E eles fizeram a devolução desse valor assim que receberam todo esse montante gigantesco aí, que provavelmente foi enviado por engano, né? Então, aqui estão todos os tokens que eu pedi, né? Aqui embaixo. E aqui, o total da transação. Vai custar 2.1 adas. O resto vai voltar para mim. Aqui inclui o quê? A taxa de transação, a taxa de processamento da mangueira de incêndio, né? Que é o serviço que eles têm aqui, de consolidar o envio das transações. E a taxa de serviço da própria Drip Drops. E aqui, como eles falaram, 2.89 adas vão ser devolvidos para mim, junto com todos esses tokens aqui. Então, vamos continuar aqui. Como eu falei para vocês, copiei aqui. E agora a gente vai na nossa CC Vault. Vou enviar aqui. Send. Vou copiar o endereço de carteira aqui. Clicarei em próximo. Vou digitar aqui a quantidade de adas, né? Vocês lembrem? 5 adas. Clicarei em próximo. Vamos colocar a senha aqui. A senha da sua carteira. Segui. Prontinho. A gente tem que esperar agora as adas serem enviadas e serem confirmadas, né? Eles precisam de 3 confirmações. Como a gente viu lá, a questão da mangueira de incêndio, né? A serviço da Drip Drops. Em um cenário normal, seria bem rápido. Mas como a rede está congestionada ainda, então pode levar um tempinho. Quando normalizar aqui e confirmar a transação, eu volto e mostro para vocês. 1, 2, 3, 1. Eterou. Eterou. O tom aqui, pessoal. Demorou um pouco, mas os tokens chegaram. A rede estava bem lenta ontem. Então, demorou aí. Deixei a noite passar. Quando eu acordei de manhã, os tokens estavam aqui na minha carteira. Então, todos estão aqui. Vocês podem ver eles aqui em Account. Vocês vêm e clicam aqui em Token. E aqui estão todos os tokens com a sua figurinha específica, né? Com sua logomarca. Vocês podem ver aqui. Aqui o token da Drip Drops, né? Mil unidades. Então, todos estão aqui direitinho. Chegaram. Tem mais aqui na outra. Mais um aqui. Então, todos eles chegaram. O serviço da Drip Drops funciona. A rede está um pouco lenta. Mas, à medida que esse condicionamento acabar, essas transações vão ser bem rápidas. E aí, a gente vai escolher só os top aí, galera. Essas mesmo icônicas, de repente, podem ficar caras. Vou guardar na minha carteira. Não gastei nada, né? A gente mencionou lá na nossa área de membros, na análise fundamentalista que a gente fez da Drip Drops. Eles consideram recebida a sua transação após três confirmações apenas. Mais ou menos um minuto de tempo decorrido. Eles pegam os tokens e enviam para a sua carteira. Esse envio também demora mais um minuto. E a sua carteira começa a mostrá-lo após três confirmações também. Então, todo o processo, depois que a blockchain estiver descongestionada, né? Passar todo esse burburinho inicial, vai demorar aí mais ou menos dois minutos para efetivar toda essa transação. A gente já tinha visto isso lá no começo, mas depois que a SanderSwap for lançada e levou a plataforma a um estresse absoluto, né? E um congestionamento bem grande, então esse período tem aumentado bastante. Mas, à medida que esse congestionamento acabe, essas transações aqui vão ser bem rápidas na Drip Drops. Você pode voltar aqui e fazer o claim de outros tokens, se você quiser, né? Então, estamos aqui novamente na Drip Drops. Coloquei o endereço de carteira aqui e checar os meus tokens, os que eu tenho direito ainda, né? Vocês podem ver aqui a carteira que eu estou, a stake pool que eu estou delegando. E aqui embaixo o restante dos tokens. Você pode ver que não aparece mais o token Drip. Por quê? Porque eu já fiz o claim dele nessa época. Eu teria que esperar essa época da Cardano acabar e poderia fazer aqui novamente o saque de tokens Drip. Aqui estão apenas os tokens que eu não saquei na primeira vez. Então, eu poderia repetir a operação aqui, sacar mais 10 e depois vir aqui e sacar mais 10 até acabar toda essa lista aqui. Obviamente que eu não vou fazer isso porque eu não tenho interesse nesses outros tokens aqui. Isso é interesse. Outro detalhe que eu queria mostrar para vocês é que aqui você pode colocar o seu endereço ADA Handel, né? Aquele endereço customizado se você utilizou os serviços da ADA Handel. Então, você pode botar tanto o seu endereço de carteira, aquela numeração todinha, ou se você tiver utilizado o serviço da ADA Handel e personalizado o seu endereço de carteira, colocou lá um CPF, um e-mail, o seu apelido, entre outras coisas que você pode colocar. Então, bastaria aqui você colocar o seu endereço personalizado e também a Drip Drops faria a procura pelo seu endereço de carteira. Então, basicamente é isso. Não tem muito mistério. Gostei bastante aqui do serviço da plataforma. Demorou um pouquinho, mas chegou. Último detalhe aqui antes da gente finalizar. Se vocês quiserem se livrar desses tokens aqui que você ganhou, estamos novamente na CC Vault, na parte de tokens. Então, você tem um monte de meme aqui, né? Temos um ou outro token aí que vale alguma coisa, que tem algum fundamento, né? Por exemplo, o da própria plataforma da Drip Drops. Mas se você quiser se livrar desses outros tokens aqui, é só você ir em uma corretora descentralizada, pode ser a Sunday Swap, pode ser a Moesley, pode ser até a DAX, que lançou a sua DEX aí, meio sinistra, meio tenebrosa. Aí fica a seu critério utilizar ela ou não. Então, você pode vir aqui na Sunday Swap, conectar a sua carteira, no meu caso é na meu wallet. E ver quanto é que você pode trocar aí, né? Aí eu venho aqui em Swap, procuro um desses tokens aí, né? Você pode ver que todos estão aqui. Por exemplo, se eu quiser vender os Drip que eu recebi, né? Vou colocar aqui 100%. E vou selecionar a ADA, se eu quiser transformar em ADA, né? Automaticamente, ó, aqueles 1.000 tokens Drip já valem 3.32 ADA. Então, só aqui já paga as taxas da transação. E eu vou ficar com meus tokens Sunday e mais todos aqueles outros tokens que vieram junto, né? Então, se você optar, você pode vender eles, comercializar em alguma corretora descentralizada da Cardano. Aqui é só uma opção pra você que não queira ficar com aqueles tokens na carteira. Então, é isso, pessoal. Bora, vamos voltar para a nossa apresentação. Então, é isso, pessoal. Voltando aqui para encerrar o vídeo de hoje. O vídeo de hoje foi mais uma conversa, né? A gente foi trocar uma ideia aqui sobre o que de fato... Eu não vou deixar ele falar muito mais, porque senão, olha, ia ser 37 minutos de vídeo, né, cara? Ele falou bastante aí sobre o desenvolvimento da ADA, da sonda Swap, né? E que tá tendo algumas coisas a ser melhoradas e tudo mais, tá, galera? Então, o que eu queria mostrar para vocês também era aqui o Pavia. Vamos lá no Pavia rapidinho aqui, galera. Aqui, Pavia. Então, galera, deixa eu abrir aí. O Pavia, a gente vai entrar aqui no mapa, né? Rapidinho. No mapa aqui. Então, para você também poder botar a sua carteira aqui no Pavia, galera, ainda não tem nenhuma land, né? My Profile aqui, você vai ter que também enviar duas ADAs que vão ser devolvidas para você, para você poder botar a sua carteira aqui, tá, galera? É o mesmo procedimento. É envio de ADAs, né? Na Cardano é muito isso, enviar as ADAs. Ok. Então, comente... Vou colocar aqui em português, né? Falar um pouco sobre esse... Esse... Metaversa aqui, na ADA, o mais badalado, talvez da ADA, né? Onde você pode estar fazendo aqui, você vai botar de graça, né? Eu também já fiz o meu. Casa... Vou colocar em casa aqui. Casa, que é home, né? E a gente vai ler rapidamente aqui, né? Os lançamentos que teve. Cris Pro negocie o primeiro mundo virtual do Cardano, propriedade de seus usuários, né? Comunidade muito grande aqui, tá, galera? Fábia. No Twitter. Muito grande no Twitter. Vou já abrir lá, se der para abrir. Sendo que... Vamos lá, uma dita aqui rápida. O último importante de explicar é que esse projeto de Metaversa está em sua infância. Está no início, né, galera? E até agora, mais de 10 mil proprietários do Pagia, né? E eu... Cada parcela de terra é um Cardano NFT, né? Ok. Então, juntos, nós no Discord, já estou no Discord, já estou vendo quais as datas de lançamento, ainda não tem previsão, né? E as vendas foram... A primeira foi 29 mil. A segunda foi 31 mil. E agora, em fevereiro, dizendo eles, vão vender 40 mil parcelas. Dizendo eles que está próximo, né? Como um sum. Então, cada parcela dessa daí, a gente vai ver aqui. Foi comprado a 40 adas, tá, galera? 40 adas, na época, essa parcela aí. Tipo, no Discord, né? No Discord deles aqui, que vai abrir, me demora muito. Bora no Twitter logo, para ver como é que está o Pagia. Pagia. Esse aqui. Abonado. Né? 56 mil abonados, tá, galera? Não demora muito. Esse daqui vai ser cento e poucos mil abonados. Não demora muito, tenho certeza disso. Porque a valorização do terreno está ficando um negócio muito comentado. Tá? Deixa eu ver se abriu o Discord deles. Está um pouquinho lento, então acho que vou ter que pausar. Vou pausar um minuto. Sim, galera. Eu vou só mostrar aqui rapidamente também o mapa. Já está fazendo... O raio que eu tenho nesse barulho do Discord, eu não sei tirar. Né? Então, vamos lá aqui. O Discord também. Aqui são os terrenos sendo vendidos, tá bom? É que o trading dos terrenos, né? Bora dar uma olhada aqui nos preços rapidinho. Só fazer um trade, né? Será que é isso? Não, não é outra coisa. Byinger. Trade. Sugestão. Peraí, que deve ter o preço dos terrenos aqui. Ah, estão vendendo aqui, tá vendo? E o preço dos terrenos é 1.000 ADA no mínimo. Tá vendo aí, galera? 1.000 ADA. A maioria dos terrenos é 1.000 ADA. Foi comprado a 40 ADA, tá, galera? E aí, esse... Esse Discord deles aí é direto aí. Barulhando aí. Não sei nem quantas pessoas têm. Tem várias línguas. Recentemente de estado. Bora ver aqui. Os preços aí, ó. 9.999... Ladrão, meu amigo. 6.999... Um terreno. ADAs. 4.000 agora já passou dos... Já passou dos mil, normal, tá vendo? Essa daqui, 10.000 ADAs, tá vendo? Então, tá sendo vendido ainda por 40 ADA, galera. E for feliz, sabe? Conseguir comprar ao menos um terreno desse daí na mintagem. Essa mintagem vai ser um negócio de doido, eu acho. Eu tenho que ficar bem atualizado. Pra não perder essa mintagem, tá, galera? Eu vou botar aqui. Eu vou fechar aqui o Discord. Vai estar tudo aí embaixo, né? Inclusive, no vídeo dele, eu vou colocar no primeiro... Você vê a integral do vídeo dele, se você quiser. A gente vai vir aqui, olha. Vou aumentar um pouquinho o tamanho aqui. Tá vendo? Você pode ver que é igual o Sandbox, né? O Sand lá, tá vendo? A Cardano, não sei o quê. Tá vendo? O pessoal tem os seus rostinhos, os seus mapas, né? Todos os projetos aí. Tá sendo um negócio meio badalado aqui na... Na da Cardano, tá, galera? Aqui, Pavia. Tá bom? Então... Dá pra ver esse mundo em 3D. Vai dar pra gente usar avatares. Top, tá? Top das galáxias, os avatares, tá? Então é isso. Vou botar aí embaixo, aí, pra vocês se informarem mais sobre isso. E eu vou tentar ver qual vai ser a data de mintagem. Que eu não quero perder isso aqui, tá, pai? Aquele abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.